Mas quando eu era seminarista, olha o que aconteceu. Eu sempre gostei de sair de casa, estando no seminário, estando em casa, estando em qualquer lugar, com algo que me identificasse como católico. Sempre. Ou eu levava uma cruz no pescoço, ou colocava um teço no braço, ou pendurado aqui na calça, ou uma camisa de Jesus, da Virgem Maria. Eu sempre gostei de andar na rua, sendo identificado como um cristão. Sempre gostei. Pois bem, o Frei Elias Vela, exorcista italiano, esteve na Bahia para um congresso, e eu fui para esse congresso. E ele disse, olha, tragam água e sal para serem exorcizados. Eu não vou perder essa oportunidade. Frei Elias Vela vai abençoar o sal. Eu levei. Minha mãe soube disso. Eu não disse nada a ela. Alguém contou. Meu filho, quando você vier de férias, traga um pouquinho do sal para mim. Posso levar, não tem problema. Peguei o sal. Eu não sei como se chama aqui na Paraíba. Lá na minha terra se chama geladinho. No Ceará chama dindim. Aqui é dindim também. Pronto. Eu peguei um saco de dindim, coloquei o sal dentro, dei um nó e botei na mochila. Tudo ok. Pego o ônibus. Porque seminarista não tem carro. Tem que andar ou a pé ou de ônibus. Quando acha dinheiro para pagar passagem. E aí, quando o ônibus anda assim alguns quilômetros, a viatura para. entram três policiais com arma na mão. As mulheres ficam sentadas e os homens descem. Nessa hora, não tem feminista para gritar direitos iguais, né? Não tem feminista para gritar direitos iguais. Quem não deve, não teme. Peguei minha mochila e desci. Quem é o primeiro a ser revistado? Eu. Encostado no ônibus, a mochila nas costas. Ele disse, abre a sua mochila. Eu disse, agora pronto o sal. Aí eu comecei a tremer. Não é? Quando eu abri aquela bolsinha pequena de cima, ele pegou o pacote do sal e disse, o que é isso aqui? A única resposta que poderia dar era a verdade. Ô moço, isso aí é sal abençoado. Repare. Repare. O policial, ele fez assim, eu estava aqui, ele... me olhou dos pés da cabeça e quando me viu com a camisa de Nossa Senhora e a cruz no pescoço, disse, tome seu sal, pode subir. Eu fui o caminho todo meditando. Eu dizia, minha Nossa Senhora das Candeias, se eu tivesse naquele ônibus com uma bermuda, sem camisa, cheia de tatuagem, com um brinco na orelha e um boné para trás, eu ia levar tanto tapa da polícia que eu estava rodando até hoje. Porque daqui que eu provasse que aquilo não era cocaína, eu já tinha comido o sal todo. e aí vem uns... perdão pela expressão, um Zé Mané que tem a cara de pau de dizer que a aparência não importa. Ah, padre, Deus só quer o coração. Eu disse, então pronto. Quando a gente morrer, só o coração vai subir. Né? Deus quer o coração, a perna, o braço, o cabelo, o nariz e até a tua unha encravada Ele quer. Deus te quer todo. Comportamento de cristão. Ou você se comporta como cristão ou como pagão. E pode sofrer as consequências. Então ninguém vem a pecar com essa conversinha de que pode vestir o que quer, de que pode fazer o que quer e continuar como cristão. É porque não está lendo a palavra de Deus. Se lesse, não falava essas besteiras.